Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E dessa vez trago para vocês Zidane S2 Essa é a primeira gameplay do jogo aqui no canal E vamos jogar aqui no modo história que tá incrível O jogo ainda não tem uma legenda oficial ou uma dublagem em português Para dispositivos móveis, iOS e Android Porém, eu irei legitar para vocês boa parte do diálogo do jogo, beleza? Antes de tudo, peço que você deixe aquele seu joinha Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal Agora chega de enrolação e bora iniciar aqui o modo história Só lembrando que os momentos de load serão cortados para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico Caraca, tá incrível isso aqui Para quem ainda não percebeu, esse é o planeta de Krypton No momento, no dia que ele foi destruído Esse é o momento da destruição do planeta Cara, olha isso, cara Meu Deus, Brignac E para quem não percebeu, essa daí é a pima de Kael, cara A Super Hell Não, não, não Não, não, não. Corre, minha filha, que deu ruim. O que está meio estranho é que o sol está amarelo. Se não me engano, o sol do planeta Krypton é vermelho, cara. Ele não é amarelo, não. Na verdade, o sol amarelo é o que dá os poderes aos Kryptonianos. Kryptonianos. Isso aí, Jay. Fala o nome certo, menino. Ixi Maria. Satanás está ali atrás. Mãe! Kara, venha rápido. Não, 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 o avião é só... Argo City está desaparecida. Milhões de pessoas. Isso é apenas o começo. Os Brainiacs destabilizam o corpo do planeta. Krypton não vai se manter mais longe. Mas toda a sua pesquisa... Não há algo que você pode fazer? Isso é por isso que estamos aqui. Um espécieiro. Isso é o que você trabalha com? O seu pai Jor-El descobriu um planeta que pode sustentar os Kryptonianos. Muito longe do Marei, Jack. Ele construiu um barco assim como esse para o seu espécie, Cal. Mas Cal... Ele é apenas um bebê. Que é por isso que você precisa proteger ele. Aprete-o o nosso caminho. Aprete-o o nosso caminho. Aprete-o o nosso caminho. O que é você? Não. Não. Não, eu não vou deixar você. Por favor, por favor, não me faça. Eu não posso vir com você, mas você nunca vai estar sozinha. Você perguntei à casa de El, Kara. Uma casa de esperança. Nunca esqueça disso. Nunca dê uma esperança. Vá! É... O que é isso? Cara, olha a nave de Kael! Superman! Esse foi o momento que Krypton foi destruído e... Aqueles três troços de kryptonita voaram junto com a nave. E foi isso aí, como vocês podem perceber, que desviou a cara do seu destino. E ela acabou indo para uma outra direção e acabou perdendo anos. E quando ela chegou na Terra, o Superman... E o Kael já era o Superman. Cara, eu aguardei muito, muito mesmo, pelo lançamento desse jogo. E finalmente ele está aqui. Que todo vilão é o herói da sua própria história. Superman não era uma exceção. O Joker o drogou, o drogou, o drogou para matar a sua esposa, Lois, e fez ele trigger a bomba que nukou Metropolis. Então, quando Superman matou o Joker, eu entendi por isso. Nós todos nós fizemos. Mas uma vez que essa linha foi cruzada, não havia de voltar. Ele se deu e a Liga Justiça de Justiça um novo mandato. Para evitar todo o crime antes que isso aconteceu, de qualquer modo necessário. Mas ele não conseguiu ver que suas boas intenções estavam levando ele a uma linha de tiranagem. E o mal. E é como o nosso maior herói, o Kael, o nosso maior herói. Então, um dos heróis mais amados da história, sem dúvida alguma. Matar as pessoas não é injustiça. Superman não pode ver isso. Ele está grita. Ele precisa de tempo para se curar. E o que se fosse em Gotham? Se o Joker matou a mim, seu próprio filho, eu pensava que ele ia dizer isso. Ele não responde. Estamos sendo levados para a caixa de trás. Preparado para ejectar. Vamos lá. Cheio. Ei, não! Ei, não! Não, não! Eu não vou te machucar se eu puder. Eu não vou te machucar se eu puder. Eu não vou te machucar. Meus amigos eram no Metrópolis, Batman. Starfire, Beast Boy... Ficou. Nós fazemos isso. Isso nunca acontece de novo. Você tem o direito de estar nervoso. Mas não é um cheque de cheque. E a Liga Justiça não é uma equipe de morta. Vem, filho da pé. Vamos ver. Opa. Vamos atender aqui os golpes primeiro. Ok, recuar. Ih, deu ruim. Depende, Jeff. Correndo para trás e atacando ele joga... Eu não sei falar o nome dessa arma dele, cara. Já aqui é a primeira habilidade. Uma sequência de golpes, defesa. Espero que você tenha mais no playbook. Isso é assim que foi feito em Motown. Puxa-se mais forte. Você não vê aqui. O Superman está errado. As habilidades de golpes precisam de trabalhar. Sim, estou bem. Obrigado por perguntar. Vamos lá. Vamos lá, moleque. Vamos lá, moleque. Vamos lá, Zé. Sai da frente e atrás vem gente. Vamos lá. 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 Então você não matou, mas você está bem com as maldades de cérebro traumáticas. Secure os doces de load. Opa! Diana chegou, cara! Diana chegou! Ixi, ela tá... Mulher alta da porra! É 3 metros de altura? Oh, desgraça! É a mulher do bombão! Ninguém de nós queria isso, mas o Joker forçou a nossa mão. Metropolis mudou o mundo. Agora, nós temos que mudar com ela. Não assim. De todas as pessoas, eu pensei que você entendia. Tomei uma na coluna, fiquei meio tonto. Fia da pé, é muito perigoso, não é com esse pacão? Ixi, Maria! Defende, rasteira! Ixi, eu dei a rasteira, ela pulou. Eu sou o Back-Bank. Ok, agora defende, que a minha vim brava. Vamos, bora, taca por cima. Os deuses! Valei, minha nossa senhora! Rasteira nessa mulher, zun, 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 capoeira mata um. Defesa, porque se não, vai dar ruim aqui. Usar a segunda skill. Caraca, eu usei o escudo. O escudo ali, ele devolve o dano para mim mesmo. Então, o dano que eu causar ela, eu recebo também. Ixi, Maria! Que esfaqueamento é esse, hein? Ixi! Ai! Defesa. Ok, agora ataca. Eu preciso que você me diga a verdade. Onde ele está? Celblock C. Você não pode virar sua mão na ele. Ele precisa de você. É por isso que eu vim. Quem é ali? Vixe! Chegou uma mão da porra. O bicho já vem com o olho do satanás. Olha, vermelho não, apesta. Valei, minha nossa senhora. O homem é tão foda, tão foda que não bota nem sequer o pé no chão. E chegou o mocegão também. Ué, o filme do Batman vs Superman? É, dois minutos. Eita! Você está melhor do que esse, Clark. Esses inimigos são irredubíveis. São cães, rapistas, murderers. Como o Joker Esse é o problema com lutando por verdade e justiça A batalha nunca endere E executar eles vai acabar Primeiro Joker Agora isso Quando isso stop Quando não há mais crime Quando as pessoas podem viver sem medo Nós queremos a mesma coisa, Bruce Eu queria matar meus pais Eu poderia ter Mas isso não é a vida que eles querem para mim E é só uma coisa que eu não quero Cuidado, moleque Vixi Maria é o satanás Tá repreendido em nome de Cristo Vixi Maria Caraca Caraca E a hora do pau, moleque Bora bater nesse homem aí Batman contra Superman Blidadão Vixi Maria Caraca, ele é bem tanque Quase que eu não tiro nada de vida dele aí Só esses golpes aí Já tirou mais vida do que o que eu queria dele até agora Eu tenho que me defender mais Defende, Jeff, puxando Defesa Agora vai, dá nele, meu filho Fica a pé, botão de defesa ali Rasteira nesse homem Isso, defesa, pula no pescoço Eita, muro trocado Vamos tentar usar a terceira skill, cara Tem que causar mais dano nele Defesa Agora Ah, ele me bateu bem na hora Isso Defesa E bora tentar usar a segunda agora Defesa, ok Estou indo bem Mais um pouco só Essa sequência é a primeira skill Ah, caraca Isso aí, garoto Get away from me Look who I found Victor Sass Psychopath How many women have you killed? Hundred Twenty-one A hundred and twenty-one Huh Sounds incorrigible to me Robin, let him go Oh, you'd rather fight your friends than the real problem I'm warning you, son Son? You didn't raise me The League of Assassins did Caralho Problem solved Who's next? Damn it, Damien This is a line we do not cross Then stay on your side, Batman I'll be on your side Oh, shit Oh, traíra, safado Vai tomar um sacode agora, moleque Oh, shit Você quer lutar contra o trapainho, mãe? Vem, ó Bata aí, vai, bata Vai apanhar, moleque Oh, shit, tá traindo, rapaz Opa 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 Ele meteu ali a faca na costela, mano Opa Não vou usar esse aqui, não Vou matar ele só num tapa Vem, Fidon, é Oxi Vou usar só o Vou usar só o ataque especial ali do Batman Pera aí Segura essa, moleque Vou ensinar agora como é que se brinca Caralho Que apelação, velho Impossível o humano ficar em pé depois dessa Mas ele ficou, né A lógica do jogo, ok, né Vamos lá, vamos em frente Agora eu vou atacar aquele com a justiça Com energia ali Caraca Isso, Maria É um espadachinho mesmo, menino Isso, menino é ignorante Parabéns, Jeff Você deu uma surra no vento ali agora Ista Rapaz, eu tô tomando uma surra aqui Que eu não sei explicar muito bem o que é que tá acontecendo, não Vixe, Maria Capoeira no vento Defesa e bata Defesa Ah, aí ele tira já, cara Sacana, essa funcionou na hora certa Toma, moleque Oxente Se revoltou contra a painha, tamo aí uma surra moleste Eu nunca pensava Você, cúrdo Nós estamos em guerra com esses animais Você acha que você é melhor que ele? Você deixou o Joker continuar a matar Você não poderia salvar Lois Ou Jason Ou qualquer um Isso é suficiente Vamos lá Mas os animais Não hoje Então é isso, jovens Esse daqui foi o capítulo 1 Aliança Destruída Em breve será lançado o capítulo 2 E assim que ele estiver disponível Irei gravar aqui para vocês Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo Conto com o apoio de vocês Com o seu joinha Isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal E comente abaixo aqui o que você achou do modo história Desse jogo O que você achou dessa gameplay aqui Pode deixar o seu feedback em relação ao vídeo Isso é muito importante para mim E ajuda a melhorar cada vez mais a qualidade do conteúdo aqui do canal Se você for novo no canal Já clica aqui embaixo no botão inscrever-se E ativa as notificações no sininho Para não perder nenhuma futura novidade Também é muito importante que você acompanhe nossas redes sociais Que estão aqui na descrição É isso, até a próxima Tchau